Próxima pergunta. Será que vira um vício se padronizar? Porque, tipo assim, chupa lá. Sim. Amiga, claro, porque você era chamada de fubanga, desgraçada. Vai pra um zoológico e agora é tipo assim, ai, tá bonitinho, né? Tá interessante. Ou então é tipo assim, sei lá, esse giz apareceu pra mim, é... Opinião controversa, mas esse menino é meio que bonitinho. Ah, vai tomar no cu. Ah, meio? É um elogio, assim, opinião controversa, já começou aí, sabe? Ele é meio que... Cara, o fiado, ele tá perdido, ele não sabe anjear, mas... Como que eles colocam? É um popular... Como que é? An popular opinion. É, mas em português é que eu faço o mesmo tempo que a Mariana... Opinião popular. Opinião popular. Não, não popular. Um popular, né? Impopular. Não popular, por exemplo, é uma palavra só de usar. E coloca uma foto sua. Opinião impopular. Ele é lindo, né? É, nossa... Tipo assim, calma aí, amor. A gente acabou com o terço. E terapia nelas. E tem que faltar, amiga. E você tá fazendo muito, você faz muita terapia. Você gosta do quê? Que vai pra que lado? Uma coisa mais oriental? Pedras, cristais, reiki, barra de axis? Eu sou zero mística. Quer trocar? Não tenho paciência pra coisa mística. Não tenho paciência pra mundo das fadas. Ai, é curso de bambolê. Não gosto. Eu gosto de uma coisa... Tântrica. Ah, isso aí. Que é toque. Mão na mão. É, amiga. É, aperta ali uma prótata. Uma prótata... Sabe? Brilha a barriga. Ai, ai, ai. A minha olhada... A gente acende, é diferente. Mas eu gosto muito da terapia que vem, que dá na nossa cara. Que fala, se enxerga, se bota no seu lugar, tá passando vergonha. Eu gosto muito. A minha terapeuta chama Cris. Um beijo, Cris. Eu já fiz durante um tempo, duas vezes na semana. Hoje tô só uma. Foi muito difícil. Eu tô na fase do desmame. Eu ainda tô... Desmame é muito bom na terapia. Acostumar com essa realidade. Já aconteceu algumas vezes dela me mandar assim, vamos ter limite? Porque eu ligo, tipo assim, sábado, domingo. Cara, pra saber da vida dela. É tipo assim, vamos... Cris, me fala de você também, sabe? É sempre eu, cara. Então assim, eu tento às vezes entrar na vida dela. Mas eu gosto muito da terapia. E realmente, tipo, dou minha vida, assim, num nível... Que hoje, em real, eu não diria inabalável. Porque eu tenho alguma coisa em outra, um gatilho que você acerta. Mas me curei de muita coisa. Que eu não imaginava que dava mais pra curar, assim, na vida. Coisa de infância. Coisa de desde essa época aqui da belezinha. Ô, bonitinha, só, Rigato. Você chegou a primeira coisa que eu vi. É, não falou nada, mas tudo bem. Eu olhei, eu falei, que é uma belezinha dele. Pega o potinho. Filha da mãe. E o bebê ali, o Face App, três camadas de Paris. Face Tune. Olha que criança linda. Eu gosto disso. Uma gracinha. E eu não sei hoje. Inscreva-se. Tchau, tchau.